vamos falar aí turma vou mostrar pra vocês aqui a minha cabana estou construindo ainda, não está pronta mas hoje vai ser o meu primeiro acampamento nela meu companheiro aqui teve uma alergia na bunda e eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui pra passar essa noite um trabuco ali algumas coca-cola meu saco de dormir erva de tereré um bom livro caixa com gelo alguns mantimentos ali fogo, estou assando uma linguiça lenha e mata verde e paz então vamos ver o que vai acontecer aí primeira noite aqui na cabana não terminei o teto ainda só coloquei umas lonas aqui por causa do sereno e é isso aí então é isso aí, vamos ver o que vai virar fala aí galera então anoiteceu só ouço o barulho das cigarras e nada mais olha o breu cozinhando uma carninha aqui está no saco de dormir ali meus mantimentos meu livro minha água meu companheiro está aqui ainda firme então como vocês podem ver está bem escuro mas eu caso eu precise de alguma luz extra eu tenho essas essas lâmpadas aqui que é solar e aí dá uma uma ajudada dá uma clareada no barraco e estão aí fala aí fala aí como é que está sendo o seu primeiro acampamento acho que ele está meio tímido então é isso aí vamos ver como é que vai ser essa noite aí tá O Céu Bonito O Céu Bonito Um pouco de preguiça Mas é isso ai Comer um hot dog agora E partir pros meus afazeres do dia Valeu